Hello! Investidor da Bolsa Brasileira ou da Bolsa Americana. Meu nome é Alice Porto, a contadora da Bolsa, aquela que ajuda melhores de investidores a se livrarem do leão e dona do bordão mais famoso de tributação que é um real na Bolsa tem que entregar a declaração anual, vale para um dólar também. Pois é, eu estou aqui para te ajudar nos cálculos e nas declarações dos seus investimentos na Bolsa de Valores. Então, você já vai sentando o like aí, se inscrevendo e ativando as notificações, rapaz, é muito melhor receber uma notificação do meu canal do que da Receita Federal e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo. Se essa é a sua dúvida, fica aqui porque após a vinheta eu vou me explicar tudinho para você. O que fazer com o IRRF de um real que não é descontado na nota de corretagem? Vamos lá. A gente sabe que pra swing trade é descontado na nota de corretagem 0,005% e pra day trade 1%. Só que toda nota de gain no day trade tem 1%, mas nem toda nota de swing trade tem desconto de 0,005%. Por quê? Porque a corretora vai esperar você vender mais de vinte mil pra ela poder fazer essa retenção. Então, às vezes ela destaca o IRRF ali, mas tá assim o dezinho do lado. Ou seja, ela não debitou, ela não te descontou isso. Mas Alícia, corretora está errado, o que eu vou fazer? Independente de ser um real, tá? Qualquer IRRF que está destacado na nota, mas não está descontado, você não precisa se preocupar com ele. O que você tem que se preocupar é quando de fato ele está descontado, você tem que um, informar o total do IRRF descontado na declaração, porque teve muita fiscalização no ano passado pra quem preencheu as linhas de IRRF lá no menu renda variável da declaração e dois, deixar anotadinho, porque isso é uma antecipação que você tá pagando pra receita, que vai ser a batida quando você tiver o maravilhoso IR, a maravilhosa DARF pra pagar. Então, se você, sei lá, teve um imposto devido de cem reais ali no mês, já calculou quinze por cento de swing trade, já bateu os prejuízos, calculou vinte por cento de day trade, já bateu os prejuízos e esse imposto a pagar deu cem reais. Esse imposto devido, devido, você deve. Você tem que pagar ele? Não. Não. Por quê? Se você já teve IRRF antes, você já pagou parte desse imposto através do IRRF. Então, vamos supor que o total de IRRF no mês tenha sido dez reais. Então, o imposto devido é cem, menos o IRRF que cê já pagou pra receita, o seu imposto a pagar é de noventa reais. Então, em resumo, pra poder detalhar, pra poder eliminar essa dúvida, se não está debitado na nota do IRRF, não preocupa, tá? É porque não deu os vinte mil, a corretora ainda não abateu. Agora, se ele está debitado, preocupa. Preocupa porque cê tem que informar na declaração e porque você tem que abater ele na hora que você for pagar o IRRF, afinal de contas, cê vai ficar pagando o negócio duas vezes, né? A mesma coisa de eu virar aqui pra Ana Júlia e der, ó, Alice, me dá um dinheiro aqui pro Uber, não sei o que, deu problema, dez reais. Dez reais não, a dúvida tá dando uns quarenta reais, né? Dá cinquenta reais, eu dou cinquenta reais aqui pra ela, beleza. Na hora que eu tiver que pagar a Ana Júlia pela prestação de serviço dela no final do mês, se for, sei lá, mil reais, né? Vamos colocar números bem redondos aqui, mil reais. Eu já entreguei cinquenta pra ela antes, então eu vou, na verdade, pagar ela novecentos e cinquenta. É como se fosse um adiantamento, você abate o adiantamento, beleza? Clareou? E aí, investidor, agora você está sem dúvidas, nós conseguimos clarear pra você? Deixa aqui um leãozinho no comentário e me diga qual a parte ali que te marcou, como que eu sanei a sua dúvida, não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo investidor ou então lá naqueles um milhão novecentos e novecentos e novecentos e novecentos e mil grupos no telegrama do WhatsApp de investidor que eu sei que cê tem, tá? Eu sei que cê tem, viu? Na descrição aqui do vídeo tem muitos conteúdos relacionados a esse tema que a gente acabou de falar e tem link da minha contabilidade para resolver para você, se você assim quiser. Mas se você quer tirar dúvida, olha, vai lá no Instagram, contadora da bolsa que lá tem um time que responde de domingo a domingo. Sabe por que que eu faço isso? Sabe por que que a gente tem esse time lá? Porque enquanto existir a contadora da bolsa, não haverá sequer nenhum investidor de bolsa com dúvidas de tributação. Então, por isso que cê tem que trazer seus amigos investidores pra esse vídeo compartilhar o vídeo com ele, entendeu? Porque cê tem que abraçar comigo essa meta, esse propósito de não deixar os investidores e investidoras terem problema com a Receita Federal. Eu já falei que cê tem que ativar a notificação do canal e por que que é melhor? Bom, cê não falei, vou repetir. Curta, se inscreva e ative as notificações do canal porque é muito melhor receber uma notificação do meu canal do que da Receita Federal. Esse esse bordão é demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo porque aqui a gente tá sempre clareando tributação para vocês investirem. Sabia que um real tem que entregar? Entra... Acontece. A língua teórica dá um...